E a atriz Júlia Lemerts está em cartaz em São Paulo com Simples Assim, comédia que faz uma compilação de crônicas da escritora gaúcha Marta Medeiros. A peça traz reflexões sobre nossas relações com os outros, com o caos contemporâneo e com as novas tecnologias. Eu fico vendo assim, se a gente ver um cara ali sozinho, você pensa, ah, ele tá bem sozinho, tá legal aí, desacompanhado, né? Aí você vê uma moça sozinha e você vai pensar, ah, coitada, eu saí de quem quis. São cenas, uma acaba, a outra começa, a outra acaba, a outra começa, quando você vê tá no fim, assim, então pra gente que faz, assim, você fica zonzo, assim, quando você vê já acabou, e ali atrás é uma troca de roupa, peruca, né? É uma função, assim, então é muito divertido, assim, eu acho que essa aproximação com o público, primeira vez que eu faço um espetáculo que comunica tanto e que inclui tanto o público. E ao mesmo tempo a gente tá numa conversa que é muito do mundo de agora, assim, entendeu? A gente não tá trocando alguma coisa que seja muito fora da realidade, ela é muito dentro da realidade, de uma forma muito bem morada, mas também com uma sementinha de alguma coisa que faz você dar um... Opa, tô pensando, olha, eu sou assim também, né? Eu me comporto dessa forma. A Marta é muito assertiva nisso, assim, né? Nessa observação do cotidiano. Olha, você sabe que conviver, conviver pode ser muito simples, é tic-tac, feito um relógio, se te perguntam, responde, se te emprestam, devolva, se te dão, agradeça. Como fazer caber 200 crônicas, ou aproximadamente 200 crônicas, num espetáculo com 10 cenas? Tive que fazer uma seleção, né? E muitas vezes três crônicas estão cruzadas na mesma cena. Quatro, às vezes um personagem de uma crônica. Foi um verdadeiro quebra-cabeça pra poder criar a estrutura, aproveitar as crônicas e ao mesmo tempo ter uma unidade teatral. Eu mereço respeito? Eu sou um empresário, um trabalhador, um homem de bem? Você é um ladrão, corrupto, mafioso. Até eu que não vejo jornal sei disso. Não, não, então ninguém conseguiu provar nada contra mim. Eu já tenho outras peças que foram baseadas, né, em textos meus, o Doidas e Santas, o Divã. O Divã era uma ficção, o Doidas e Santas eram crônicas, mas foi feita uma história. E dessa vez não, dessa vez a gente queria realmente ficar nas crônicas e não ficar só fazendo também um romance, né? E eu tava querendo falar sobre relação com a tecnologia, relação com a morte, relação com a solidão, que eu acho que fica muito mais abrangente, muito mais rico. E aproveita e dá um like na foto da minha irmã virando cimento no Senegal. Ah, tadinha. Ela tem menos de 200 seguidores, coitada. Fica uma pena. Eu acho que a gente sai daqui pensando como é que é realmente a nossa relação com os smartphones, como é que tá a nossa vida, por que a gente complica tanto. Não é à toa que a peça se chama simples assim. Por que a gente não larga tudo e vai viver no interior, hein? Numa casinha simples, numa praia deserta. Ah, eu poderia pescar. Você poderia vender doces na vila. Talvez eu tenha feito espetáculos mais densos, mais sérios e tal. Mas acho que o humor, ele é fundamental, né? Em algum lugar ele sempre aparece. E eu tô me divertindo muito fazendo essa peça, sim. Não posso dar conta disso tudo sozinha. Não posso. A não ser que eu tenha uma... Sublé. Muito prazer. E não se preocupe. Há mais de 10 anos eu substituo mulheres ocupadas de todos os setores em todas as atividades.